Ainda faltava meia hora para as 12 e na porta do Liceu lá estavam eles, os pontuais. Vim mais cedo que vim de carro, vim com medo de ter trânsito. Pedro também chegou cedo. Ano passado fez a prova para testar. Deu até tempo de dar uma revisada, já que agora a prova é para valer. Vai tentar CFO. Com 18 anos tentei com 17. Para qual curso? CFO, bombeiro. Apenas com água ou um lanche completo, a expectativa desses candidatos a uma vaga na Universidade Estadual do Maranhão é grande. O número de inscritos este ano é maior que em 2018. São pelo menos 10 mil inscrições a mais. E cada vez mais a UEMA tem se consolidado, levando essa educação a todos ou quase todos. Os municípios, nós temos prova em 23 municípios, sendo que desses 23, 20 são os campos da UEMA, são cursos presenciais e 3 da UEMA-Sul. Os números são expressivos. São quase 67 mil candidatos, divididos entre vagas para a UEMA e vagas para a UEMA-Sul. A concorrência é maior para o CFO-PM feminino, mais de 400 para uma vaga. Depois é Medicina Campos Caxias, quase 206 candidatos por vaga no sistema universal. A segunda etapa deve acontecer no dia 24 de novembro. Neste local de prova, a maioria dos candidatos chegou bem cedo ou antes do horário, tudo na tranquilidade. Um pequeno susto para a Djavan. Perdeu tempo procurando onde faria a prova. Eu rodei praticamente a UEMA todinha. Sala 3. Está formada aqui? É, para a administração. A sala que eu não estou contando. Sala 4. Sala 3, achei. Achei o nome? Achei, graças a Deus. Na espera pelos filhos candidatos, mães compartilham a experiência de apoiar seus futuros acadêmicos. A gente acompanha nossos filhos para, na prova, dar um empenho melhor, dar um resultado melhor. Vai ter a segunda etapa e a gente fica acompanhando direto e dando força para eles, né? Para nunca baixar, para nunca desistir e sempre correr atrás dos seus sonhos. E a expectativa é que vença, né? Porque a gente, apesar de eu não ter estudo, mas eu quero outra profissão para minha filha. Essa candidata chegou faltando poucos minutos para o fim do horário. Uma pequena correria, mas deu tudo certo. Hora de fechar a porta de acesso. São Luís teve o maior número de inscritos para o vestibular da UEMA. São mais de 26 mil pessoas fazendo provas em 62 pontos da cidade. Nesse em que estamos, dentro do campus da UEMA, a movimentação foi tranquila. Às 13 horas, essa porta foi fechada e, contrariando a expectativa de alguns, por aqui ninguém se atrasou. Possivelmente, esta edição do PAES seja marcada pelo número grande de inscrições e pela pontualidade desses candidatos.